É isso aí galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre, domingão, iniciando janeiro de 2015, vou saltar com a minha amiga Tamara, que tá ali, ó. E aí moça, belezinha? Beleza. Essa tremedeira aí é normal ou vai passar? Tá tranquila, tá tranquila. Vou botar pra nossa câmera essa empolgação de saltar de paracaia do Zé. 100%. De quem foi a ideia, maluca? Foi a minha, do meu irmão, do meu irmão. Tá com o bem aí, tô dentro do mundo aí? Tá com o bem? Meu irmão, minha irmã, minha irmã também. Todo mundo vai saltar? Tá com o bem, tá. E aqui minha família, a mãe, não. Então vamos lá então, vamos treinar aí então, vamos fazer que nem a gente. Olha pra cá Tamara, uuuuuh, agora é só hora, é só porquê, ó. Olha só, você vai sentar onde seu irmão tá? Olha só, você vai, tá. Olha só, isso vai serhatamaz. Olha aí, ela tem a dar, não sei. Olha só, olha só, não sei. Está com o bem? Ô, ela tem um bem. Olha só! Olha só. Olha só. Olha só, não sei. Olha só. Eu estou escolhido, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno É isso aí moça, parabéns Ai, estou viva É isso aí moça, fala para a nossa câmera aí Como é que foi? Muito bom, muito bom Mãe, pai, um de vocês, estou viva Obrigado É um prazer imenso estar contigo Obrigado Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado